O que é isso? Contato 92377077, o povo ligando e o CM7 chegando com as informações, olha só, nesse momento os profissionais começam a chegar aqui, olha o fogo que está ao lado de dentro, gente, se isso se espalha mais do que já está, vai ficar pior, nós estamos nesse momento levando para vocês informações, por quê? Porque o fogo que a gente viu agora há pouco se aproximando já tem mais de um metro de altura na área de mata aqui de dentro da Infraero, né, estamos aqui ao lado do antigo parque aquático, antigo parque aquático que tinha aqui na Torquá Tapajós, que era o antigo Selva Parque, para quem lembra, dificuldade para entrar, hein, porque o portão está fechado com uma corrente grande aqui, vizinho, a gente vai mostrar para todos vocês agora, olha só a gostura da corrente aqui, olha só, e vai ser meio complicado para aqueles bons, vão entrar pelo lateral, tá, senhor? Vai ter que entrar pela lateral, para poder chegar lá, vou entrar, bora, vizinho, vem comigo, área de mata aqui da Infraero, nesse momento tem chamas, ronda de compartilha no meu, olha só, aproximando aqui devagar, vamos se afastar, a gente vai só se afastar aqui para a gente continuar levando para você, Tássio, bora deixar o espaço livre para eles entrar, olha só, a gente vai levando para você ao vivo, nesse momento, todos os detalhes que estão acontecendo, oi? Nesse momento, nós vamos levando para você os detalhes do que está acontecendo, a essa grande distância aqui, fogo em uma grande proporção, aparentemente não se sabe se trata-se de um fogo que esteja acontecendo aqui, né, por conta de algo planejado, vamos dizer, um incêndio criminoso, porque a gente percebe que a área que está sendo aqui queimada é uma área muito grande, muito grande, o Tássio vai se aproximando com as imagens, vai ser preciso, vai ser preciso passar ali a mangueira, Tássio, entre o portão, olha só a dificuldade que os profissionais estão tendo para poder entrar aqui, ó, gente, cadê o dono daqui, o responsável dessa área aqui, é uma área muito grande isso aqui, né, é uma área muito grande, olha só, vamos passando ali a mangueira, lentamente, tá, se a gente consegue mostrar ali o trabalho que está acontecendo agora, olha só, os profissionais aí vão tentar fazer de alguma maneira, levar aí, né, até as proximidades, agora tem uma distância muito grande, eu acho que deveria ter que dar um jeito de abrir, né, porque trata-se de uma emergência, né, só que é uma área privada, olha só, a gente está com dificuldade ali, é muita mangueira para chegar até lá, vizinho, é muita mangueira para poder chegar até onde está acontecendo esse incêndio, a gente percebe aí, para você que está em casa agora, né, a gente percebe nesse momento, a gente mostra para todos vocês, bora por aqui, Tássio, por esse outro lado aqui, mar vizinho, olha só, a gente percebe aí que o fogo é de grande proporção, para quem está em casa agora, deve estar pensando, vizinho, onde vocês estão? Aqui é Torquato Tapajós, Avenida Torquato Tapajós, aqui próximo, aqui é a igreja, mostra aqui, ó, Igreja Batista, aqui o antigo parque aquático que tinha aqui, o Selva Parque, né, e aqui esse terreno gigante da Infraero, olha só, estão começando a tirar aqui, ó, passar a mangueira, passa a mangueira aqui para poder apagar o fogo aqui, vizinho, que o fogo está igual o fogo daquela menina para frente, não tem, vizinho, fogo alto, e agora o trabalho vai acontecendo, gente, graças ao número 9237777, o povo ligou e vai informando, olha, tem um fogo muito alto aqui, vizinho, vem para cá, porque a situação é séria, não é brincadeira não, e aí a gente vai mostrando para todos vocês, todo o passo a passo do que está acontecendo a partir de agora, aqui, eles estão tentando aí, né, controlar as chamas para conseguir, de alguma maneira, né, resolver a situação. O fogo está alto, o Tasso leva bem pertinho, vizinho, que é muito em chama. Os profissionais, nesse momento, já se aproximam do fogo, das chamas, local que você acompanha agora, deixa eu ler o comentário aqui, Enéio Oliveira, olá, boa noite, Enéio colocou, cuidado com a cobra, tem cobra aí, vizinho, se tem vizinho, vai rodar na bicuda, porque hoje é primo da sexta, atenção, hein, e aí, nesse momento, você vai acompanhando o trabalho do corpo de bombeiro relacionado a um fogo que acontece aqui, um princípio de incêndio, numa área de mata da Infraero, o local, nesse momento, está totalmente tomado por fogo, totalmente tomado por chamas, e provavelmente, aparentemente, seja um fogo, né, um incêndio criminoso, por quê? Porque está aqui, tipo que o modelo de uma quadra, por que tu fala isso, Patrick? Porque a experiência, já fala, de todas as vezes a gente vê isso acontecer, a gente percebe aí que é uma área, uma área verde, né, que é bem protegida, e aí acontece que, nesse momento, as chamas se espalham por toda uma área grande, muito grande mesmo, destruindo aqui árvores centenárias que tem aqui nesse local, e a gente percebe aí, fora os animais, coitados, né, que os animais que dormem, vivem aqui, nesse local, que aqui é uma área de mata, né, já muito antiga, pelo que a gente percebe, e aí, muito preservada, né, só que, agora, nesse momento, parece-me que alguém queria, né, fazer alguma coisa, será? Porque nada começa à toa. Deixa eu ler aqui os comentários, porque o povo está falando, e o CM7 vai aqui, comentando absolutamente tudo. A auxiliadora colocou, meu Deus, branca, colocou, meu Deus, a auxiliadora colocou, lamentável, não é verdade? O que, eh, Souza colocou, o que aconteceu aí? Vamos lá, gente, você que está compartilhando o portal CM7, nesse momento, estamos aqui na Infraero, nesse terreno da Infraero, aqui. Como é que é? O terreno que pertence ao aeroporto, daqui da cidade de Manaus. Nós estamos na frente da Igreja Batista, da Torquata Pajós, do lado do antigo Parque Aquático, aqui, nessa Elva Parque, e o que acontece aqui, que é o seguinte, passamos a receber uma ligação, há poucos minutos atrás, pelo 9237-7077, informando que um incêndio estava acontecendo aqui. Quando a gente veio aqui constatar realmente o que estava acontecendo, olha as chamas que estão aqui no local, chamas para mais de um metro de altura, isso mesmo que você está ouvindo. E aí, o que acontece? Foi preciso fazer o acionamento, pedimos aqui o socorro do Corpo de Bombeiro, que já está aqui no local agora, e começa aí a combater essas chamas aqui no local. O local que a gente está agora é uma área verde, gente, uma área protegida. Uma área que a gente percebe aí que aqui tem árvores centenárias, temos aqui animais que moram aqui nesse local, um local que é murado, gradeado e protegido. Mas que, com certeza, deva estar sendo, nesse primeiro momento, paquerado por algum invasor. Deva estar sendo admirado por algum invasor que, com certeza, tenha vontade de pegar essa área aqui, porque o local que os profissionais do Corpo de Bombeiros estão trabalhando agora é uma área tipo que um quarteirão, eles estão falando ali, o modo que foi ali jogado, talvez uma gasolina ou algo parecido, está tipo um quarteirão muito bem desenhado, o local onde estão as chamas. E o fogo está subindo, o fogo está subindo cada vez mais. Então, eles acreditam que isso seja um incêndio, um incêndio planejado. Não seja uma coisa qualquer, um à toa, até porque não tem como, vizinho. Não tem como, deixa lá os comentários, Celso Silva, isso só pode ser criminoso, não teria como ser natural, essa hora. Aí os comentários vão indo, vai Patrick, Silvana Santos está dando um vai Patrick, embora, vizinha, embora, vizinha. Olha só o Corpo de Bombeiros aqui fora. A viatura continua aqui ao lado de fora, na Torquadro Tapajós. Como é uma área fechada, não tem como entrar, né? Ele percebe-se aí que eles tiveram que passar a mangueira por baixo do portão. Tem um portão de proteção aqui grande. Só que os infeliz, com certeza, vieram aqui para fazer essa maldade tão grande, talvez com a intenção de invadir o local. Aqui, um caminhão desse, um caminhão tanque desse aqui, Tássio, ele carrega aproximadamente 5 mil litros de água. 5 mil litros de água. O nosso carro da reportagem, inclusive, está bem do lado do carro tanque aí, do Corpo de Bombeiros. E a nossa equipe continua aqui. Vamos puxar o zoom para a gente ver o que a gente consegue mostrar. Já estão aí colocando jato de água, como foi comentado agora há pouco por um dos profissionais, um dos militares do Corpo de Bombeiros, supostamente tenha sido um incêndio planejado, porque o modelo, a linha que segue aqui o fogo, é uma linha muito bem planejada. E eles disseram que, aparentemente, parece ser um quarteirão. Talvez queriam fazer um quarteirão desse incêndio. Olha, olha, olha a altura do fogo, olha a altura do fogo. Mais de 2 metros de altura, Tássio Pierre. Mais de 2 metros de altura. Meu Deus, árvores centenárias estão nesse momento pegando fogo aqui no local. Sim, é isso mesmo que você está escutando. Uma área verde protegida. Aqui é um terreno do aeroporto, vizinho. E aqui nesse local, talvez, estão já de olho aí os invasores. Alguém está querendo pegar essa área. O que está acontecendo? Será que é essa a intenção? Fora a poluição aqui da natureza. Que a quantidade de fumaça que está aqui é uma nuvem negra por cima das árvores que vai se formando. Uma chuva diferente agora está se tornando do céu. Segura, Cassiane, que o negócio está sério aqui no local. E agora, nesse momento, os profissionais continuam a apagar as chamas. Continuam a apagar as chamas para controlar esse fogo que estava começando a tomar conta de uma grande área de mata. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se pega, se pega, em mais árvores aqui, onde iria parar uma desgraceira dessa? Deixa eu ler os comentários que o povo continua falando. Maria José Maia, nesse momento comentando. Não tem nada para fazer. Destruir a natureza. Não tem carrapato para catar um verme desse, miserável. Outra vizinha está braba. A vizinha está braba porque a gente está matando a natureza. Estão acabando com a natureza. E essas invasões, gente, não estão acontecendo em qualquer lugar. São em vários pontos da nossa cidade. A gente está vendo aí que é em várias áreas verdes. Como aqui é um terreno que é murado, pelo que a gente consegue mostrar. A gente consegue mostrar a taxa. Olha só. Aqui tudo é murado e gradeado. Aqui é uma área privada, gente. Mas é muito bem protegido. É muito lindo o local. Por quê? Porque é protegido, gente. Então o que acontece? Eles capinam aqui. Fazem a frente do terreno aqui. Toda a grama é baixa. Justamente para evitar que tenha ocorrências de assalto, estupro e outras coisas. O local é gradeado. Todo gradeado e murado. Só que parece que já estavam de olho aqui. Parece-me que estão de olho aqui. Porque estão vendo que é um terreno plâneo na beira da principal. E muitos terrenos estão sendo invadidos na beira das principais aqui da cidade de Manaus. E parece que aqui também não ia ser diferente. Gente, eu acho que iriam invadir, vizinho. Eu acho que queriam aí. Estão de olho nesse terreno aqui. Para começar a passar a mão do miau. Para começar a vender lote. Meu Deus do céu. Aí complica, gente. Porque o que não é nosso, a gente não mexe. Olha só. Conseguiram conter as chamas. Apagaram. Só tem uma outra brasa ali para o outro lado, tá, tio? Mas mesmo assim, gente, a gente sabe que morrem os animais. Prejudica a fauna. Prejudica tudo. Infelizmente, é o que mais acontece na cidade de Manaus. E a gente pede aí para essas pessoas que tenham misericórdia. Porque a gente só tem uma floresta. E essa floresta a gente tem que cuidar com muito amor. Existe todo um planejamento e uma administração para as coisas que acontecem. Então, vamos ter mais consciência e carinho com nossa mata, com nossa floresta. Com tudo. Com tudo. Aqui é um local que é dessa maneira há muitos e muitos e muitos anos. Na verdade, nunca foi tocado. Só foi morado ao redor. Então, infelizmente, hoje um fogo criminoso foi colocado aqui nesse local. Eu vou agradecer na audiência de todos vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo seu respeito. E a gente continua nas suas. Você pode ligar para a gente pelo número 9237777. Pode mandar um vídeo, uma localização. Pode ligar. Do jeito que você achar melhor, entre em contato. As imagens é de Tassio Pierre, reportagem de Patrick Jones, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem exatamente aqui.